Esse é o nosso quartinho Um set aqui de filmagem Fala galera Bom dia galera A gente acabou de fazer o check out Da Star Sport, do hotel da Disney E estamos indo para Mallorca Esperamos dois dias Três dias e duas noites e é isso Beijo, beleza Fala galera Relativamente perto da praia A praia está a alguns metros naquela direção ali Não dá pra ver obviamente Porque a gente é humilde Mas é um quarto relativamente espaçoso Morda-roupa Coffee Colsenha Pequeno lavabo E com banheiro Com box, index Que é raro aqui Com essas bandas Ficaremos hospedados aqui Na verdade Por duas noites Para conhecer um pouco o Miami Depois a gente retorna para Orlando Valeu, abraço Música Tem bastante movimento Tem bastante gente na rua Tem os carrões Umas motos diferentes Galera dos bares aqui Deixa eu comer Para para comer alguma coisa Agora A gente acabou de pedir aqui um Miami Vice Que é um link com pinha colada E não sei o que Com morango Tamanho grande Aqui tudo é tamanho grande Todos os bares e restaurantes Trabalham dessa forma É isso aí Vamos esperar aqui a comida Para ver qual é esse rango aí Bom? Sim Música 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 Ali ó a piscada luz Ah galera Queria falar para vocês Que meu drink custou 150 reais E na metade do drink Eu coloquei orégano E eu não tomei E o shampoo do beck custou 60 reais cada um É isso aí galera Uma cervejinha 60 pila Para ficar feliz E agora a gente está indo para o hotel Né? Jando pela rua Perdoe tudo Perdoe tudo que eu fiquei meia batendo É... Essa pessoa me mata de vergonha Mas é isso aí Olha a sua alegria da sua vida É meia noite agora E tipo Ainda tem muita gente na rua Menos do que antes Mas ainda tem bastante gente na rua Fala galera Tudo bem? A gente almoçou agora há pouco Aliás a gente não almoçou ainda A gente está saindo do hotel agora Na verdade Viajei E é bem legal Aqui onde a gente está Está rolando um set aqui De filmagem Camila está ali Atriz Mais nova atriz Contratada pela Nickelodeon Nickelodeon Né? É É isso aí Então é isso aí Está rolando uma gravaçãozinha aqui É isso aí Agora a gente vai para? Para onde a gente vai? Para... Não, eu tenho um rolando A gente vai dar uma volta Dar um rolê De acordo com ela É isso aí Valeu De acordo com ela Fala galera Tudo certo? Estamos saindo da praia agora É... A gente acabou de curtir aqui uma água Um pouquinho da areia A gente não teve muito tempo Porque a gente vai ter que fazer o check out do hotel E até porque Dá para ver que o tempo lá já está Bastante diferente Muito lindo O tempo mudou Como diz a Camila Que é a minha garota do tempo aqui Com uns nimbos bombando E aqui o tempo é assim mesmo De uma hora para outra Tem sol Aí vem uma... Um monte de nuvem Chove Depois passa Então... E é isso aí Agora a gente vai fazer o check out Rumo as coisas A água é bem quentinha mesmo É... A água está bem gostosa Transparente E é isso aí galera Seguir para Orlando Continuar a viagem Abraço Universo Fala galera O que é para falar? A gente está indo para Orlando A gente acabou de fazer o check out do hotel Hoje a gente conseguiu dar uma passadinha na praia Sentir qual era o esquema aí Desse mar Dessas areias de Miami Beach Mano, o bagulho é louco A gente deu uma passada também agora há pouco Após o check out da Ocean Drive Durante o dia é bem mais fácil do que a noite A noite é quase impossível passar de carro ali Perde muito tempo E agora estamos nos dirigindo a Orlando mais uma vez Para finalizarmos a nossa trip Para os demais parmes Até mais galera Acho que agora a gente se vê só em Orlando E agora a gente se vê só em Orlando